O Antônio nem pretendia fazer uma aposta, mas assim que soube que a Mega Sena estava acumulada, decidiu tentar a sorte. Na hora de marcar as dezenas, pediu ajuda para a vendedora e bem confiante, já saiu fazendo promessas. Falei para ela ver a sorte dela, eu não jogo. E aí, o que o senhor falou? Se der sete, se o senhor ganhar? Vou tirar ela dessa vida. O João Cardoso também resolveu fazer uma aposta em cima da hora. E se eu ganhar, você sabe o que eu vou fazer? Passear. Passear, andar. A vida da gente é curta, eu quero conhecer o resto do mundo que eu não conheço. O concurso número 2058 da Mega Sena pode pagar o prêmio de 31 milhões. Não é dos maiores já vistos, mas já mexe com os sonhos da população. A primeira coisa que eu faria era comprar uma fazenda para o meu filho, com certeza. Eu vou comprar um apartamento para mim, com carro, vou dar um carro para minha mulher e vou comprar um carro para adaptar para mim andar, sair dessa cadeia de roda aqui. Se ganhar muito, muito dinheiro, não pensar só em mim, pensar nas pessoas também muito carentes. Parece simples. Você escolhe seis dezenas, marca aqui na sua aposta e caso você acerte todas elas, leva a bolada e se torna um milionário. Só que a chance de você levar o prêmio sozinho, fazendo apenas uma aposta, é de uma a cada 50 milhões. Aí complicou, né? E se você é daqueles que apostam sempre os mesmos números, aí sim, suas chances diminuem bastante. Quem confirma isso é a professora de matemática, Raquel Lucena. Quanto maior dezenas você apostar, ou quanto mais vezes você apostar, a chance de ganhar é maior. Pouco provável, mas não é impossível. No ano passado, um prêmio acumulado em 65 milhões de reais saiu para duas pessoas de Campos Belos, no interior de Goiás. Em 2012, a premiação da Mega da Virada fez um milionário em Aparecida de Goiânia. E já que o melhor é se apegar com a sorte, a professora também aproveitou para fazer uma fezinha. Vai que dá certo! Estou com a minha aqui, vou fazer a fezinha.